Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês a gente tem uma carteira que ela vem aqui um pouquinho depois das outras, que é a carteira de ISD e obviamente conosco aqui, mais um mês, Rafa Dortas. E aí, Rafinha? Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, tudo bem. Bom, pessoal, a gente fez... as outras carteiras também tiveram bastante movimentação. A gente teve um evento de eleição, a gente comentou até no último papo com o Cadu, que a gente fez um vídeo recentemente, mas a carteira de ISD não foi diferente. Foram três modificações para esse mês. Eu vou falar aqui um pouquinho de quem deixou, quem abriu espaço no portfólio. A Rafa traga aí os nomes dos novos entrantes para esse mês de outubro. Bom, na carteira passada, a gente... Bom, vou dar a última carteira para agora, a gente retirou Horizon, que aliás performou muito bem. Horizon, perdão. Que performou muito bem na empresa de gestão de resíduos. A gente retirou TOTS, empresa de tecnologia, que também apresentou uma performance relativa bem boa. E Vibra, o segmento de distribuição de combustível, que inclusive, enfim, a gente até comentou um pouquinho, ela também estava na Tempsim, também retirou. O pano de fundo de todas as carteiras até então tem sido um aumento marginal até de beta, dado o desenrolado do primeiro turno das eleições. E isso posto. Os novos entrantes, Rafa. Fleury, B3 e Localiza. Pode. Fleury no segmento de saúde, B3, segmento financeiro, Localiza no segmento de aluguel de veículos. Você pode falar um pouquinho do que chama a atenção na... Eu acho que... Bom, Fleury, eu acho que Localiza já tinha participado da carteira no passado. E B3 também. E B3 também? Também. Então, minha cabeça não está... Minha cabeça está boa. Você quer começar com qual? Com Fleury. Beleza. Fechada. Bom, acho que antes de começar com Fleury, vou contar um pouquinho para vocês como que cada vez mais o mundo ESG e o mundo financeiro estão conversando, estão falando juntos. As empresas, via de regra, como vocês sabem, elas captam recursos via emissão de dívidas. E nos últimos anos a gente vê um movimento de dívidas ESG. Então, tem as dívidas que a gente ouve bastante, os Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds e também tem a nova modalidade de Sustainability Linked Bonds. A diferença desses dois grupos é a seguinte. Enquanto, nesse primeiro grupo que eu falei para vocês, as emissões verdes, sociais e sustentáveis, o uso dos recursos tem que estar atrelado a projetos verdes, sociais e sustentáveis, no Sustainability Linked, a empresa tem metas, empresa de forma institucional, e caso essas metas sejam ou não cumpridas, a empresa vai ter ou não desconto na taxa. Existe uma discussão forte se há um desconto verde para aquelas empresas que estão fazendo essas emissões, mas o que é fato, o que é dado, é que os investidores, que as empresas, quando emitem, quando fazem essas emissões, elas acabam acessando novos tipos de investidores, novos tipos de bolsos. Isso é um dado, isso é realidade. Então, indo para o grupo Fleury. O Fleury emitiu esse Sustainability Linked Bonds em 2021 com duas metas. A primeira, eles visavam reduzir em 20% a geração de resíduos biológicos até 2025. A segunda meta, eles querem atingir 1,5 milhão de pacientes das classes C, D e E até 2030. Então, o grupo Fleury emitiu essa dívida em 2021. Tem um parecer de um terceiro, que a gente chama de Second Party Opinion, que faz toda a análise da Fleury e descreve essas metas, o que elas querem dizer na prática. E ainda um pouco para o que a gente costuma fazer, o que o grupo Fleury faz no ambiental, no social e no governança. Na parte de governança, o que a gente coloca aqui é que o Conselho de Administração tem 20% dos seus membros independentes, 20% de mulheres e um dado interessante que o Fleury traz de faixa etária do Conselho de Administração. 20% do Conselho de Administração está com membros na faixa de 30 e 50 anos. Na parte de social e também misturando um pouco com a parte de governança, eles têm na diretoria executiva 4% de negros e 8% de amarelos, eles colocam esse termo. Outro tema que é interessante para a parte de governança é o canal de ouvidoria. Todas as denúncias que chegam via canal de ouvidoria são verificadas por uma empresa terceirizada, então isso garante uma certa idoneidade do tipo de reclamação, do tipo de tratamento que vai ser dado para essas reclamações. Na parte social, o Fleury, acho que para quem conhece, para quem usa bastante, eles têm um foco muito grande em experiência do paciente, eles fizeram bastante investimento em tecnologia da informação e formato digital para melhorar suas plataformas, isso significou cerca de 40% dos investimentos que eles fizeram no ano passado. Eles também têm um programa de trainee muito forte para grupos de diversidade, então o último programa de trainee teve 62% de mulheres, 50% se autodeclararam como pretos ou pardos e 12% se autodeclararam como LGBTQIA+. Na parte ambiental, eles estão muito focados em firmar parcerias com fornecedores, tanto para diminuir a quantidade de resíduos gerados ou para dar uma melhor destinação para aquele plástico que ele consiga ser ou não reciclado. E acho que é isso que a gente tinha para trazer da Fleury. Só mais um último ponto, desculpa, a gente fala muito de carbono, emissão de carbono, a Fleury tem uma meta de ser neutra em emissão de carbono, net zero, até 2030. Ah, interessante. É, do lado, assim, só para complementar, a gente está vendo a Fleury hoje próximo ali a 6 vezes e meia, múltiplo valor da firma pelo EBITDA, e a gente acha que tem um momento agora melhor de lucro por parte da companhia, geração de resultado, e a ação, na nossa opinião, ela deveria passar por alguma expansão de múltiplo, à medida que as sinergias com o grupo Pardini forem sendo apropriadas ali no negócio. Então, é uma tese que tem um caráter defensivo, de certa forma, pelo próprio setor, e a gente entende que compõe bem com alguns outros nomes, que tem até um beta maior perante essa nova situação de mercado. e que, inclusive, vamos pegar aqui, a própria B3, ela se encaixa nesse grupo, de um beta um pouquinho maior. Mas o que chama a atenção, Rafa, na parte de ISD, no ponto de fundo ISD, no caso da B3? Bom, no caso da B3, ela também emitiu uma dívida ISD e ela se propôs a cumprir duas metas no curto prazo, essa dívida foi emitida ano passado, as duas metas são as seguintes, a B3 planeja criar um índice de diversidade até 2024 e a B3 também planeja ter 35% de mulheres em cargos de liderança até 2026. Essa emissão, ela foi no valor de 700 milhões de reais, no prazo de 10 anos, uma taxa inicial de 4% ao ano. Isso um pouco mercado financeiro junto com o ISD, e por que a gente acha que a B3 é um call interessante de ISD? A B3 tem, claro, a sua estratégia de sustentabilidade, que está baseada em três pilares muito simples. Ser uma companhia alinhada, as melhores práticas de sustentabilidade, induzir boas práticas à ESG no mercado brasileiro, a B3 tem cerca de oito índices voltados para o tema de sustentabilidade, e o terceiro pilar é o seguinte, que é fortalecer o portfólio de produtos e abrir novas frentes no mercado, ISD. Em termos assim, o que a B3 faz para o ambiental, para o social e para o tema de governança? Poxa, em sendo uma bolsa, o tema mais material está ligado muito mais ao governança e ao social, então a gente vai acabar focando aqui nesses dois temas. Primeiro, na parte de governança, a B3 tem 100% dos seus membros do Conselho de Administração Independentes, a B3 também fala que dos 11 membros do Conselho, três são mulheres, então também tem um percentual bem alto de mulheres no Conselho de Administração. A B3 está muito focada em proteção de dados, Cyber Security, então a B3 atualizou, deu uma reestruturada na área de proteção de dados pessoais e as principais entregas em 2021 foram melhorar os testes que a B3 fazia para a Cyber Security e também melhorar as comunicações sobre o tema de proteção de dados e os treinamentos. Na parte social, a gente falou da meta da B3, de 2026, ter 35% de mulheres em cargos de liderança, hoje a B3 já tem 28% de mulheres em cargos de liderança. A B3 tem uma série de programas voltados para o bem-estar do colaborador, como por exemplo, um programa de equilíbrio que está aí voltado em 40 opções de benefícios, tanto dar um tratamento igual para aqueles pais que são biológicos ou não em termos de pré-natal, benefício de plano de saúde. E o que é interessante também, semelhante ao que o grupo Fleury tem, é que a B3, o C-level da B3, tem metas relacionadas à ESG e isso a gente vê como a forma de impulsionar o ESG dentro da empresa. Acho que só para terminar, a gente falou disso no vídeo de janeiro, mas a B3 tem um hub muito grande de inovação financeira, então ela quer ajudar realmente o mercado a entender mais sobre educação financeira e até entender mais sobre ESG. Do lado só, eu falei um pouquinho antes, essa parte de beta, a B3 hoje talvez seja um dos principais ativos para a gente, no mercado, capturar o que seria uma melhora de sentimento em relação a Brasil, a questão da redução de risco. Tem peso relevante no Bovespa, enfim, tem liquidez, é um ativo ligado justamente a isso, ao crescimento do mercado de capitais, redução de incerteza significa mais IPO, mais negócio, uma busca por investimentos, uma maior propensão a risco no caso de investimento, imaginando que você tem um benefício de juros menores lá na frente. Então, a B3 casa justamente muito bem para esse momento aqui, nossa opinião. E para fechar, localiza, que voltou para a carteira depois de algum tempo, já caminhou por aqui, a gente já chegou a falar bastante sobre essa parte de aluguel de veículo, no setor como todos os benefícios de ESG, né, Rafa? A gente já falou, mas acho que retomando super rápido, assim, acho que a localiza tem um propósito super interessante, que é construir um futuro de mobilização sustentável, acho que na parte de governança, a gente já falou que a localiza tem um conselho de administração também ativo, também diversificado, o que é interessante, a maioria dessas empresas tem comitês ESG, só que às vezes o comitê ESG acaba se reunindo uma vez ao ano, a cada dois meses aqui, a periodicidade é maior. No mínimo, esse comitê ESG se reúne quatro vezes por ano, então a gente percebe que tem um acompanhamento grande da alta liderança na temática de ESG. Na parte ambiental, que acho que é onde a gente pode explorar mais aqui, eles têm várias iniciativas, como lavagem sem água em toda a rede, então eles acabam reduzindo o consumo de água em média de 30 litros para 200 ml, é uma redução bem grande. Eles têm 98% da frota, ela é flat, então permite que os clientes também consigam abastecer com etanol ao invés da gasolina. E a localiza também tem um programa muito forte em fazer com que o consumo de energia das suas lojas seja proveniente de fontes renováveis. Ela vem aumentando ano pós ano. Em 2021 foi 16%, em 2019 foi 14%. Eu acho que isso é um pouco que a gente tem para trazer para vocês aqui da localiza. Boa. É, e assim, pessoal, localiza o nome que, assim como está voltando para a carteira ESG, volta e meia, está ali habitando outras carteiras do banco, nome de qualidade, histórico de execução. Nesse patamar de preço, na sua opinião, tem um risco retorno que ele é bem interessante. A gente, assim, para isso, de forma análoga a floria, a gente acha que também a empresa, o ativo, deveria começar a precificar sinergias relevantes da combinação de negócios com a Unidas. E, de novo, é uma empresa que, indiretamente, também está exposta à questão de um ciclo doméstico, pensando, de novo, em juros amigáveis lá na frente, dada essa redução toda de incerteza, uma perseguição pela espinha do sal macroeconômica no mundo pós-eleitoral, é um ativo que deveria se beneficiar. Juros menores lá na frente, maior renda disponível, aumento de emprego, atividade, aluguel de veículos, tem uma necessidade muito grande em relação à PIB. Então, essas coisas todas deveriam conversar no prazo, no médio e longo prazo. Acho que, enfim, essas coisas, no limite, a gente está, a carteira como um todo, ela está também mais, ficou um pouco, está mais doméstica. Hoje, também, assim como as outras, ela está olhando aqui, não tem número, não tem nome, perdão, de commodity na carteira. Hoje, não tem. Hoje, basicamente, é quem tem um pouco de exposição. Lá fora ainda é a WEG, de forma bem indireta. Então, de novo, pessoal, bora, recado final, também tem uma exposição maior aqui em busca dos ativos mais domésticos, mais relacionados à economia doméstica aqui no Brasil. Então, Rafa, obrigado, mais uma vez, pelo seu tempo aqui, mais um mês conosco, falando da carteira ISD. Obrigada a você, mais do que um mês, a gente está fazendo um ano de carteira ISD. Super obrigado aí, Bruno, pela parceria. Obrigado a você, mais uma vez, pessoal. Então, um aninho da carteira, olhem com muito carinho, dê uma olhada no histórico, como foi o desenvolvimento da carteira até aqui, como foi a evolução das teses. De novo, tem outras carteiras do banco, o link da carteira ISD vai estar aí para vocês, aí embaixo, gostou, curte, quer mandar para o amigo, compartilha, para a amiga, compartilha, se inscreve no canal se não está inscrito. Obrigado pela participação e a gente vê vocês no próximo mês, até o próximo vídeo. Abraço! Abraço!